Olha para mim E conta comigo que eu estarei aqui Enquanto anoitece, enquanto escurece E os brilhos do mundo cintilão em nós Enquanto tu sentes que se quebrou tudo Eu estarei Sempre que te sentires só Olha para mim Hoje não há batalhas Hoje não há tristeza Deixa sair o sol Olha para mim Fica no meu abrigo Perde-te nos teus sonhos E conta comigo Enquanto anoitece, enquanto escurece E os brilhos do mundo cintilão em nós Enquanto tu sentes que se quebrou tudo Eu estarei Sempre que te sentires só Enquanto anoitece, enquanto escurece E os brilhos do mundo cintilão em nós Enquanto tu sentires, enquanto escurece Enquanto tu sentes que se quebrou tudo E os brilhos do mundo cintilão em nós E os brilhos do mundo cintilão em nós